Aprender em Óbidos foi de facto um privilégio, até porque acabou por ser o primeiro curso de pastelaria em Portugal. E foi um sucesso tão grande que se tornou viral, entre aspas, ou seja, já encontramos curso de pastelaria em todos os cantos do país. Eu sou alguém bastante curioso, que gosta de conhecer e quer mais. Aprendi aqui em Óbidos, é um facto, mas precisava de complementar também os meus conhecimentos, e enraizar também os meus conhecimentos. Isto fez-me partir para a França, porque é a origem da gastronomia e sobretudo a pastelaria. E para a Torre Eiffel foi um sonho, porque, verdade seja dita, nunca sonhei tão pouco trabalhar lá. E consegui trabalhar com um chefe de referência, o chefe com mais estrelas de Michelin no planeta. Aprendi muito, cresci muito profissionalmente e pessoalmente também. O que eu posso dizer é que vai haver chocolate e vai haver o tema de esporte. Não posso adiantar muito mais, mas vai ser uma boa surpresa com certeza.